Oi, gente, pois é, a Regina Duarte deu um xilique e passou uma vergonha incrível na CNN Brasil, mas eu quero responder e falar especificamente sobre algumas das bobagens que ela falou, porque são bobagens muito graves e que precisam, a meu ver, e demandam de uma resposta, e é isso que eu vou fazer aqui no vídeo. Também vou falar brevemente sobre coisas menores, mas eu vou focar nas principais inicialmente. Ela minimizou, como muita gente do governo Bolsonaro faz, a ditadura militar, mortes e tortura, minimizando também a questão da censura. Começou pateticamente a cantar um pra frente Brasil e depois lembrou que, ah, teve muita gente que morreu também com Stalin, com Hitler, né? Eu preciso esclarecer uma coisa para a Regina Duarte, e eu não sei se esse vídeo vai chegar até ela, provavelmente não, mas pelo menos vocês vão ter clareza disso e vão divulgar, eu tenho certeza, para amigos e conhecidos. Todos aqueles que defendem a democracia, que defendem liberdade, que são contra as ditaduras, são pessoas que reagem ao passado e não querem nunca esquecer do passado, para evitar que novos autoritarismos surjam, que novas formas autoritárias venham ferir os nossos valores, porque a gente sabe, olhando para a história, que muitas formas de autoritarismo, elas caem e depois elas voltam. Na Alemanha, existem vários museus do Holocausto. As crianças alemãs são ensinadas, desde pequenas, a compreender a história do Holocausto. A Alemanha não está abrindo obituário, desenterrando mortos, levando a população à depressão, porque faz isso, viu, Regina? Não, não. A Alemanha faz isso para ter uma população, desde a pré-adolescência, adolescência, né? Até a idade adulta, ainda na vida universitária, ou aqueles que forem para o ensino técnico, não importa, mas isso é cultuado, isso é ensinado nas escolas, para que as pessoas saibam do valor da democracia, do valor da liberdade de imprensa, e da importância de superar ódios xenofóbicos, ódios contra a religião, ódios contra os judeus, e para superar esses ódios, e para ter uma postura mais tolerante, mais respeitosa, e isso é muito ensinado na Alemanha. E foi assim que eles conseguiram conquistar uma sociedade cada vez mais tolerante e respeitosa, que tem seus problemas, mas que avançou muito por causa de reconhecer a sua história, reconhecer os problemas de sua história e lidar com eles. Já aqueles que resolvem dizer, não, não, vamos olhar para trás, vamos olhar para frente, como ela falou na entrevista, são aqueles que estão contribuindo para a manutenção de autoritarismos, e nesse sentido, você apoiar, Regina, alguém que tem como ídolo, brilhante ustro, um torturador, um torturador de crianças, faz todo sentido, faz todo sentido. Porque o que você está fazendo ao dizer isso, é permitir uma cultura que não olha para a sua própria história, que não olha para o seu passado, que não rejeita esse passado veementemente, esse passado recente, de autoritarismo, de mortes, de censura. É necessário, é fundamental para a cultura do nosso povo, rejeitar isso, fazer um acerto de contas com esse passado, para poder superá-lo e para poder construir uma democracia mais profunda. Eu, como pessoa progressista, sempre tive problemas com algumas pessoas de esquerda, porque eu dizia para eles claramente, o estalinismo foi monstruoso, mandou matar um monte de gente. O significado de eu levantar um ou outro mérito não apaga esse fato fundamental. Não foi só Trotsky que Stalin mandou assassinar no México, não. Foram centenas de milhares de pessoas. Existia uma política de Estado, assim como existia uma política de Estado na nossa ditadura militar. E esse tipo de atitude ditatorial, autoritária, por toda pessoa que defende a liberdade e a democracia, tem que ser veementemente criticada. Sim, nós podemos ver com nuances o regime militar. Sim, nós podemos ver, por exemplo, que existia uma tendência militar castelista que defendia uma distensão lenta e gradual como estratégia para os militares manterem influência. Ter uma visão complexa da realidade é fundamental para os cientistas. Isso é fundamental. E todas as pessoas que querem aprender com a ciência devem cultuar essa visão, que vê as nuances, que vê os detalhes. Que vê os detalhes, por exemplo, que o primeiro sistema universal de saúde a ser criado foi na União Soviética. Mas ver a complexidade desses detalhes, ver as coisas em contexto e sua conjuntura e os detalhes que levaram a algumas coisas se sedimentarem e outras não, não pode nunca, nunca apagar violências realizadas por Estados autoritários. Um tipo de violência monstruosa e que minimizar é abrir o espaço para que elas voltem. Essa fala da Regina Duarte mostra a falta de cultura dela, falta de cultura política, falta de conhecimento, falta de conhecimento de história e da importância que existe, fundamental, fundamental, de reconhecer o seu próprio passado, de criticá-lo e de difundir isso nas escolas, através da cultura, de filmes, não apenas através do ensino formal, mas em todos os espaços que também se aprende, porque não se aprende apenas na escola, viu, Regina? Sobre o seu país e sobre a sua cultura e sobre a sua história problemática, violenta, como é a história brasileira. Então, esse é o primeiro detalhe importante que eu precisava dizer para a Regina Duarte e para todos os outros que reproduzem esse tipo de equivo. Outra coisa que eu preciso dizer para ela, e isso também é relevante, quando ela fica falando dos artistas falecidos e diz, ah, mas eu não quero ficar abrindo o habituário, vocês estão desenterrando os mortos, como se fosse uma coisa de mau gosto. O que ela não compreende e que é verdadeiramente triste, tem que reconhecer que ela não compreende isso, é que a gente não quer que ela fique falando da morte dessas pessoas, a gente quer que ela fale da vida dessas pessoas. Não é nem ela, a gente gostaria que o governo, que o Estado brasileiro reconhecesse a contribuição, e aí a Secretaria de Cultura seria um dos instrumentos para reconhecer isso, a contribuição de grandes brasileiros, artistas, da classe dela. Fazer eles vivos, lembrando de sua contribuição, mostrar um respeito, uma consideração pelo legado que eles deixaram para a gente, lamentar sim a perda da vida deles, sim, mas todos nós um dia vamos perecer, vamos morrer, faz parte da existência morrer. É lamentável que muitos tenham sido nas circunstâncias que foram. eu não vou nem lembrar que é as circunstâncias de cada um. Tem coisas muito lamentáveis, vocês sabem disso muito bem, mas o que se demanda não é ficar falando da morte, não é uma coisa mórbida, como você disse, Regina, dizendo que o Covid fez as pessoas ficarem mórbidas, não! A demanda é falar da vida, a demanda é falar da contribuição, a demanda é falar do legado, a demanda é mostrar respeito. Pela contribuição dessas pessoas, que é o mínimo, não é nem o máximo, é o mínimo que se espera. E feito isso, já seria tolerável, também não precisa ficar uma coisa apologética, laudatória, gigantesca, mas pelo menos mostrar respeito, pelo menos lembrar da contribuição. Fazer essas pessoas vivas. Agora, eu vou falar sobre Martê Proença no final, e a coisa do desequilíbrio e do xilique que a Regina Duarte deu. Vou brevemente aqui, gente, brevemente, comentar sobre outras coisas menores, que eu anotei aqui. Olha os absurdos, ela disse que Bolsonaro está rindo, está leve, e ela acha isso normal, até bom, Regina, o clima atual do país não demanda essa leveza, se ele está agindo assim, ele é um sociopata, é preocupante, talvez um psicopata, não sei. Uma pessoa, diante de uma crise como essa, diante do que está acontecendo em Manaus, diante do que está acontecendo no Brasil, a pessoa tem que mostrar preocupação, a pessoa tem que... É o que se espera, ela dizer que ele estava rindo o tempo todo, você tem um momento que você ri até um pouco de nervoso, ou você... Um pequeno momento de leveza na vida, é bom, faz... É compreensível, mas em uma reunião, em reuniões, para tratar do Brasil, no momento que o Brasil está passando, o que se espera das pessoas é preocupação, o que se espera é ação. Essa postura do Bolsonaro teria que te horrorizar, não te alegrar. Ela diz também que não fica lendo sobre pessoas do governo, o Sérgio Camargo, e diz avenças possíveis que tenha com ela, ou seja, ela admite publicamente que está desinformada politicamente, uma sacratagem de cultura. Eu não vou nem comentar isso. Ela chama astrólogo de filólogo e de intelectual, também não vou entrar em detalhes, isso é um absurdo. Vou pular. Sobre o áudio da Cruz do É, fica claro que ela não gostou, foi da nomeação acontecer, sem ela ser consultada, era só ela dizer isso. Poxa, achava que eu devia ser consultada, ou não ter sido consultada, achei que estava sendo passada para trás, mas já conversei, e está tudo ok. Quer dizer, ia até usar o ok do Bolsonaro, mas ela ficou se alongando, passando um monte de voltas, para falar uma coisa simples. Ela foi questionada se fazer parte do governo não mancha sua imagem. Aí, na minha opinião, é óbvio que mancha, mas enfim. Quando ela foi questionada sobre Moro e Bolsonaro, ela disse que foi traumatizada. Quer dizer, uma visão excessivamente emotiva e sem nenhuma análise política, só mostrando que ficou abalada emocionalmente, o que me leva a crer que muitas das posições políticas dela são posições baseadas exclusivamente em emoções, em praticamente nada de razão e de conhecimento. Porque se a única reação que ela consegue ter diante disso é um trauma, mesmo vários dias depois do ocorrido, e não tem nenhum interesse de se informar sobre isso, é absolutamente patético. A única coisa boa para não dizerem que eu só vou criticar é que ela mostrou alguma preocupação e teve alguma iniciativa em relação aos circos e a população dos trabalhadores de circo. mas o que ela fez foi muito pouco, foi mínimo de fato. E o governo e a Secretaria de Cultura deveriam estar envolvidos em ações muito mais firmes para proteger os trabalhadores mais artistas, mais fragilizados nesse momento, aqueles que mais precisam da ação do Estado para não passar fome. Sobre a Maite Proença, o Chilique, o Delire, assim, quanta imagem da Maite Proença estava passando, ela estava dando um chilique, estava fazendo assim, parecia uma pessoa completamente desequilibrada, para dizer o mínimo. Ela interrompeu a entrevista e repetiu a coisa de desenterrando mortos. Vou dizer para você, Regina Duarte, Maite Proença não só está muito viva, como está mais atenta e prestando mais atenção e mais viva do que você. Porque você mostrou desinteresse político, desinteresse de informação, desconsideração com a história do Brasil e do mundo e uma desconsideração com as pessoas da sua própria classe que realizaram uma enorme contribuição. Que bastava você dizer sim, nós devemos fazer alguma coisa para reconhecer a contribuição deles e nós estamos pensando e vamos fazer isso e nos atrasamos, não deveríamos ter nos atrasado e pronto. e nós temos que fazer esse reconhecimento público. E ela disse que fez o reconhecimento para as famílias, privado, principalmente daquelas pessoas que ela conhecia mais. Não é disso que está se tratando. Você pode fazer as duas coisas, falar privadamente com essas pessoas porque você tem mais familiaridade, mas a Secretaria de Cultura tem uma obrigação não de ficar, como você disse, desenterrando mortos, mas sim trazer a contribuição talvez seja até desenterrar mortos no sentido de que não deixar morrer a memória e o legado e não vai porque vocês não tem o poder de apagar essas pessoas. Felizmente, como a ditadura militar brasileira tentou apagar Josué de Castro. Tem muitos brasileiros que não sabem quem foi Josué por causa da ditadura militar, por causa de gente que quis apagar o passado, que quis desconsiderar a nossa história. Mas você não vai, não, conseguir. A história dessas pessoas e o legado desses artistas vai ficar apesar de você. Apesar de você. Viu, Regina? E é isso que eu tenho a dizer. Enfim. Desculpa o desabafo, mas assistir essa entrevista patética e fiquei verdadeiramente muito aborrecido com o que vi. Causa e indignação. Para dizer o mínimo. Um abração, gente. O canal é a nova máquina do tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Tem links nas nossas redes sociais, nosso apoio, estão comentários fixados. Peço que vocês divulguem o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.